4, 1, 1 4, 4, 4 4, 4 4, 4 4, 5 5 5 5 6 6 7 Rápido! 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 Vamos para cá! Vamos para cá! Rápido! 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 Oi, Ivô! Esse merece Ok! Nada Está gravado aqui Meia hora antes o Marquinhos se jogou Isso é fair play Marquinhos O que é isso? Uh! Uh! Boa! Quem te vê? Ele não pula aí Fuzila! 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 Vamos para o campeão! Vamos para o campeão! Fuzila! Fuzila! Vai para o campeão! Fuzila! Ok, ok,ration! Fuzila! Aplausos Aplausos